Olá, tudo bem? Meu nome é Tarcísio, sou da New Look Time. Hoje eu vou apresentar aqui o modelo da marca Tecnos, modelo masculino, Classic Legacy, referência 2315ABI-4X. Relógio muito bacana, com acabamento externo dourado, catraca unidirecional, ele tem também um volume e um peso considerável, tampa posterior dele rosqueada, resistente a água 100 metros, como eu falei aí, a catraca unidirecional, é um relógio com acabamento externo dourado, a parte interna dele é toda prateada, relógio com uma pulseira muito bonita, sistema de fecho com a trava de segurança, um mostrador também dourado, ponteiros fosforescentes, o vidro de cristal mineral plano e na fivela ele tem a trava de segurança e os botões laterais de pressão para a abertura, que isso facilita aí o acesso a colocar o relógio no punho. Esse modelo ele tem também, além da resistência à água 100 metros, ele tem o calendário dia do mês na posição das 6 horas, veja aí a tampa posterior dele, as informações, os detalhes, relógio muito bacana, volumoso, realmente impactante, eu gostei bastante desse relógio e olha, por incrível que pareça, não deu tempo nem de eu colocar o vídeo no ar, o relógio já vendeu e está esgotado. Veja ele no meu punho aí que legal, ele tem aí um volume, você vê que preenche bem meu punho, eu tenho um punho de 19 centímetros e meio, então você repare que ele preencheu bem, ele tem em torno de 50 milímetros sem medir a coroa, 54 medindo a coroa, 38 quase o mostrador e 12.66 de espessura, o relógio extremamente elegante com uma cara de esporte fino e que eu recomendo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se tiverem mais alguma dúvida entre em contato. Muito obrigado e até a próxima, tchau! Tchau!